Oi pessoal, o vídeo de hoje é de Fidgets. Isso aí pessoal, olha que massa aqui. Nós temos hoje várias novidades de Fidgets. Tem Spinner, tem Thumb Chucks, tem Thumb Sticks, tem vários aí. Fala aí Juju, o que você acha? Gente, tem muita coisa diferente, mas primeiramente eu quero mostrar pra vocês esses Spinner que a gente ganhou. A gente foi numa conferência do YouTube e a gente ganhou esses Spinner que brilham. Tem escrito YouTube aqui, ele brilha bastante, bem bacaninha. E é de alta qualidade, moçadinha. Dá uma olhada aqui, quanto tempo ele fica girando. Muito tempo. É muito bom esse Spinner. A gente percebe que é uma Spinner de boa qualidade, muito boa qualidade. E a gente também tem vários Fidgets, como o meu pai falou. Tem Spinner, aqui olha como vocês podem ver. Esse Thumb Sticks que eu não tinha. Olha que bacana ele. A gente vai testar ele. E também tem Thumb Chucks que a gente já gravou vídeo desse daqui, só que tem uns diferentes aqui, ó. Novidade mesmo. Só tem coisa diferentona aqui, menos esse Thumb Chucks aqui que a gente colocou, mais pra comparar com o novo Thumb Chucks. Sim. Gente, se você ainda não viu o vídeo que a gente gravou com os Thumb Chucks, vocês têm que assistir. O link vai estar aqui em cima nos cards. Foi muito engraçado. Eu, meu pai, a gente fez um desafio com os Thumb Chucks. Foi incrível. Foi muito engraçado. Vamos lá, vamos abrir um por um pra gente ver? Vamos lá. Eu vou começar abrindo. Desfalei, Juju. Desliga aí o Spinner que vai ficar brilhando. Mas, enfim, vamos pensar aqui, ó. Qual que a gente abre primeiro. Escolhe você. E eu tô muito curiosa pra ver esse daqui que é um Thumb Chucks, só que ele é de metal. Deixa eu mostrar ali, pessoal. Olha aí. Metal Chucks. Tá dizendo que é um Thumb Chucks de metal. Será de metal mesmo? Será verdade? Será verdade. Aqui atrás tem aqui, ó. O tutorial pra você fazer as manobras, né? A manobra é igualzinha do outro. É, igualzinha do outro. Mesmo a manobra. Então você abre esse aqui e eu abro esse aqui, tá bom? Tá bom, vamos lá. Ui. Olha, bonito, hein? Bonito. Mas não é metal. Ah, porque ele parece de metal. Vem que eu disse. Será que é de metal mesmo? Eu achei muito leve. Coloca aqui, ó. Não, ele não é de metal. Mas ele não pisca também, ó. Tá vendo? Coloca aqui pra comparar. Esse daqui é de borracha. Esse daqui já é mais durinho, ó. Mas dá pra fazer a mesma... Ai. Desculpa. Esse aqui é tipo um silicone, ó. Esse aqui é tipo um silicone. É, então. Uma borrachinha. E esse aí? E esse daqui, ó. Dá pra fazer aquela coisa. Eu achava que se fosse de metal não ia dar pra fazer isso aqui. Deixa eu mostrar ali pra perto do pessoal. Ó, não faz direito, mas enfim. É durinho. É dura. E o Thumb Chucks, ó. Ele parece de metal. Ah, Júlia, deve ter alguma bola de metal aqui dentro. Ah. E fora ele é uma borracha. Porque se fosse metal mesmo, ia bater e ia machucar. Ia doer. Então ele é meio pesadinho, tá? Parece uma bola de metal. Ele não pula. Ele é mais pesado que o outro. Ele é... Ele não pula porque esse aqui pula. Esse daqui é duro, ó. O outro é mais molinho. E qual será a vantagem desse daí? Não sei. Mais bonito? A corda é mais curta? Não. A corda é a mesma coisa. É a mesma corda. Ah, mas é mais bonito, eu achei. Ele é mais bonito. Não, mas é legal o que o outro tem, que é o de piscar, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma manobra com ele aqui. Ele parece ser mais fácil de fazer uma manobra porque aqui desliza mais, ó. Esse aqui pega muito. É verdade. Ó, ó. Ó. É mais fácil de fazer uma manobra com ele. Ah, então essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Mas se você quiser um mais colorido, esse é como se fosse o profissional. Esse é o profissional. E esse daqui, ele fica mesmo. Mas ele é bonitinho também, que ele fica piscando, ó. Ó, esse daqui dá pra fazer esse daqui. O outro não dá pra fazer tanto. Não dá. Bom, esse aí foi o Metal Chucks. Nosso primeiro fidget de hoje. Vamos lá para o próximo. Qual que você... Agora sou eu que escolheu, né? É, escolhe aí. Você escolheu esse daqui. Vamos deixar ele aqui no cantinho. Agora vamos para o próximo. Você escolheu esse daqui, mas enfim. É. Vamos escolher esse daqui, ó. Spinner. Que é um spinner, mas um spinner diferente, olha. Deixa eu ver. Gente, olha que legal. E esse daqui tem um coisinha que você pode grudar dois spinners. É isso, papai? Ó. É, parece que sim. Para colocar dois spinners juntos. Mas ele é o seguinte, olha. Ele é bem levezinho. Olha lá. Gira muito bem. E tem umas lâmpadas aqui. Vamos abrir? Sim. Vamos abrir juntos. É tipo o Thumb Chucks, né? Vou mostrar. Ele brilha. Parece com o Thumb Chucks. Brilha muito bonitinho. Vamos ver. E é diferente dos spinners assim que brilham, sabe? Normais. Olha. Olha, tá vendo? Esse daí só pisca quando você gira. Olha lá que legal. Quando você toca nele, ele já brilha, ó. Olha, bonito. Deixa eu ver, papai. Por que o vermelho acende do outro lado e os outros acendem de um lado só? Do lado de cá. Sei lá. Vamos ver. Ele já... Tenta ver. Ah, ó. Talvez pela... Ó. Estranho, né? Papai, é assim porque... Aqui, olha. Pisca um lado de uma cor e do outro pisca vermelho, ó. Olha. É verdade. É legal. E olha aqui, ó. Para a gente conectar os spinners. Mas tem que ser só desse daqui, ó. Tipo esse daqui. Vamos abrir esse aqui? A gente vai conectar junto com ele. Olha, esse aqui é a mesma coisa, só que são duas pernas. Sei lá como é que chama. Dois braços. Dois braços. É. Olha pertinho aí para vocês verem. Que bonito. Dá para você girar dois spinners ao mesmo tempo. E eu derrubo uma coisinha. Olha que bacana. É isso mesmo. De um lado é verde, do outro... É vermelho. É vermelho, ó. O lado verde é mais bonito. Eu também acho. Deixa eu ver. Parece um sinal de trânsito. Vamos conectar os dois. Esse daqui tem três, esse daqui tem dois. Como é que conecta um em cima do outro? A gente gruda aqui. Ele não fica conectado completamente. Se você soltar, ele sai. Olha, gente. Já conectei os dois. Olha que massa. Dá para você trolar os seus amigos dizendo que você aprendeu aquela manobra super difícil. É mesmo. Deixa eu conectar também. Mas ele não fica totalmente conectado com o parque. Então, cuidado para não cair. Espera aí. Você coloca a pecinha aí em cima. Bota a pecinha aqui. E depois coloca o outro. E aí bota o outro. Agora gira. Pode ser até aqui também. Parece um sanduíche. Dá para girar um para um lado, outro para o outro também. Olha. Eles estão girando em lados opostos. Então, direções opostas. Na mão também dá? Dá. Equilibra. Opa. Olha lá. Cada um para um lado. Legal. Legal. Então, agora vamos abrir aqui, olha. O outro spinner que eu também estou super curiosa. E esse daqui parece que ele fica fazendo formas, eu acho. Assim, olha. Fica fazendo desenhos. Ah, esse é bacana. Então, tem 20 tipos de luz. Vamos abrir. 20 tipos de luz diferentes. E também veio coisa para o spinner duplo. Então, a gente tem um monte de conectores aí. Eita. Olha aqui, olha. Tá, mas esse daqui eu acho que você tem que ligar para fazer alguma coisa assim. Mostra aí, pessoal. Deve ter que ligar, sim. Porque, olha. Deixa o papai ver aqui. Vem aí, papai. E esse aqui tem que ligar aqui, olha. Ah, aperta. Você liga aqui. E ele é daqueles que faz desenho. Olha que bonito. Cadê? Olha. E é mais bonito com a luz apagada, né? Então, apaga a luz lá, Juju. Para a gente mostrar. Apaga essa. Essas duas aqui, já entrou. É. Essas duas aqui, olha. Mas, espera aí, gente. Espera aí, deixa eu girar esse. Vai dar para eu ver melhor. Gira esse. Gira esse. E você vem aqui. Olha. Aí você pode mudar. Ah, que legal. Você pode mudar os padrões. Olha esse outro padrão aqui, olha. Gente, olha que legal. E são 20 padrões diferentes. Esse é bacana, eu quero esse para mim. Você me dá? Olha. Não, eu quero ele. Não sei se vocês estão vendo bem mesmo, mas assim, olha. Pessoalmente, está muito bonito. Está muito diferente. Você vê mesmo as formas. Eu nunca tinha visto esse. Esse aqui é novo. A gente até que tem um que escrevia umas coisas, mas era muito mais fraco, né? Mas esse aqui é bacana. Esse é mais bem feito. Ai, gente. Claro, é meu. Acho que vou ligar as luzes. Aí, esse é meu. Gente, coloque aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem que esse spinner seja bem, eu acho que o palco é em cima. O que vocês acham? Voltem pra mim. Se vocês votarem aí pra mim, eu vou ganhar o spinner. Não, mas... Se votarem pra Júlia, vai ficar pra ela. Votem em mim, gente. Votem em mim. Deixa eu gerar esse spinner aí, que eu quero gerar também. O meu spinner. É. Ah, e dá pra fazer isso daqui, ó. Vamos conectar com o outro. Vamos conectar. Ah, dá pra conectar. Dá pra colocar ele no meio. Não, é melhor... É porque ele tem buraco dos dois lados. É verdade. Ah, é verdade. É. Então dá pra colocar isso aqui. Vai. É. Ah! Meu Deus! Dá pra fazer aquela brincadeira. Tá girando aqui e joga assim pro outro pegar no ar. Pera aí. Não consigo equilibrar, é muito difícil. É difícil. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos colocar assim. Você consegue, papai? Consigo. Gente, o meu pai consegue equilibrar LOL. Assim, eu peguei umas três LOL, coloquei na mão dele, um em cima da outra. Papai Silva equilibrou. Eu faço malabarismo de LOL. Uma. Duas. Três. Ai, pera. Coloca um tubo de chucks aí em cima. É um. Bacana, né? Muito legal. Vamos para o próximo? Vamos lá. Escolha aí, Juju. Eu vou escolher... E por último, eu quero esses aqui. Eu quero testar esse... Olha lá. Eu quero testar esse tubo de chucks aqui, que é diferente, que é pra você jogar aqui, olha, nessa base. Então ele vai ficar parado. Eu vou mostrar pra vocês melhor. Chega perto aí, mostra aqui. Olha, gente. A bola e a base, as duas brilham, ó. É. Riscão. Mostra a embalagem aí pra mostrar o que ele faz. Aqui atrás, ó. O objetivo é você colocar a bolinha na base. É. É tipo aquele brinquedo antigamente. Você faz assim, a bola vem, com a cordinha. Só que esse aqui é mais moderno que... Esse aqui é mais visível. Que ele é brilhante, né? Muito visível. Ó, aqui você coloca o seu dedo. E aqui tem um nó. Não, mas tira o nó. É, tira o nó, né? Tira o nó. Ló? Tira o nó. Tá bom, vamos lá. Tira o nó. Esse meu espelho é muito legal. Tira o nó. Ah, mas grande fica muito difícil, ó, papai. Tem que girar mesmo. Tem que... Tem que fazer o nó. Não, depende da pessoa. Vamos ver. Deixa eu tentar. Ai, meu dedo. Ficou preso? Não. Vamos tentar aqui, ó. Espera aí. Não se faz... Deve ser assim, provavelmente. É isso? Muito grande a porra. É. Tem que dar um nó. Ai, vai botar na minha cara. Vem na minha cara. Impossível. Estão dizendo aí que dá? Ah! Como é que é impossível isso? Olha lá. Ele acende, a bola branca acende. Mostra a bola branca aqui, mostra. Essa bola branca acende. Aqui também acende, ó. E o objetivo é colocar a bola branca aqui dentro. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Estão dizendo... Eu vou deixar. Estão dizendo que dá pra colocar assim também. Tipo, mais ou menos assim. Será que eu vou dar duas ou três voltas assim? Isso é o que eu pensei agora. Aí. Só acertei aqui. Eu acho que nunca mais vou acertar. Deixa eu tentar aí. Tem que treinar muito, pessoal. Se não, não consegue. O negócio aqui é habilidade pura. É que tá meio grande aqui, ó. Ah! Aqui, olha. Tem como você ajustar, ó. Ah, tem como ajustar? Tem, ó. Aí sim. Tá vendo? Tô vendo. Tem como ajustar. Tá escrito o que aqui na cordinha? Zing-dama. Zing-damas. Zing-damas. Vamos lá. E aí? Tenta aí, Jujão. Mas tem que ser aqui, ó. Aqui, porque aí é a geladeira. É, eu tô tentando ver se tá difícil. Eu vou bater na sua cara, pessoalmente. Desculpa. É difícil. Peraí, que coisa não tá prendendo direito no meu dedo. Não tá ajustando. Acho que não dá pra ajustar, não. Me confundi. Mas enfim, vamos sustentar mais uma vez. E é isso. Mais uma. Quase. Quase. Ah, quase. Quase. Tenta mais uma, tenta mais uma aí. Ai, não. Bateu uma coisa, mas saiu. Bateu, mas saiu. Pera, mais uma vez, gente, que eu não aceito. Vamos lá. Ah, foi. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Eu acho que é mais fácil tentar assim. Não como se fosse um anel, mas desse jeito assim. O que você acha? Ah. Eee, deixa eu tentar. Agora eu consigo. Possível é. Só basta treinar. Quase. Agora eu tenho que brincar com isso aqui sem ninguém perto. Porque se ficar perto... Então, gente, agora vamos abrir o último, que é o... Tumbo Sticks. Olha que legal. A gente viu uns vídeos na internet desse brinquedo e é muito legal. Olha isso. Vou mostrar a embalagem dele. Aqui, ó. Nossa, é um pedaço. É o conector? Acho que é o conector do Tumbo Sticks. É uma basezinha pra você conectar um ou outro. Provavelmente. Ele tá preso aqui. Vamos abrir. Ele é bem bonitinho, tipo um cilindro de plástico, né? Aqui, ó, pessoal. Como é que é? Um cilindro de plástico. A brincadeira é você ficar tentando colocar ele assim pra se equilibrar. Vamos ver como é que é. Tipo, é... O desafio da garrafa, sabe? Parecido com o desafio da garrafa. Deixa eu tentar. Olha que massa. Olha. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Ó, ele... Vai, vai. Pra começar, chega aí pertinho aí. Ele tem umas baterias e lâmpadas dentro. Então ele acende, ó. Ó, que bonito. Ele é bonito. Bonitão. O Tumbo Sticks é feito de plástico e tem essas borrachas de lado aqui. Olha. Legal. Interessante. Eu vou conseguir deixar ele. É, ó. Ah. Pra brincar, só precisa de uma mesa e de um Tumbo Sticks. Tem um outro modo dele interessante, que é esse aqui, ó. Que é o Spinner. Parece, né? Ah, sim. Aquele equilíbrio aqui. Ui. Eu nem preciso disso aqui. Não. Por que será que eu preciso disso? E veio isso aqui, Ju? Ah, já sei o que é, Ju. É, junta. Não. Isso aqui é pra você fechar aqui, ó. Porque aqui é o parafuso dele. Aí você fecha. Ah. Só isso. Você fechou e aí não mexe mais. Tá fechado aqui. Isso aqui não precisa. Ui. Quebrou o Tumbo Sticks. Eu quebro tudo. Mas vamos lá. Muito bom. Caiu de um metro e meio e não quebrou. Júlia derrubou ele aqui da mesa. Não quebrou. Continua funcionando. É muita resistência. Deixa eu brincar também um pouquinho. Ah, não. É muito legal. Ó. Legal. Vai. Ó. Ele tem um modo aqui. Quer dizer, uma das brincadeiras é você girar. Assim, ó. Só que essa não achei muito engraçada. É tipo um Spinner. Na segunda você vai fazer uma coisa assim, ó. Papai Silva não sabe brincar. Eu tô brincando. Ele sabe. Ó. Melhor que eu, ó. Dá pra ver aí? Ó. Mas o legal é fazer assim, ó. Olha, papai. É. O legal é fazer assim, ó. E deixar ele... Girar. Espera. Fazer assim, ó. Quem diria que uma besteirinha dessa, um bastãozinho, um cilindrozinho de plástico. Seria tão legal. Daria pra você se divertir com isso. Isso é coisa de japonês. Ó. Dá pra você fazer sem olhar. Dá pra você fazer assim, ó. Eu pensei em ficar fazendo assim e ficar jogando, sabe? Dá pra fazer assim também. Não consigo fazer, né? Não, mas assim não tem graça. Olha lá. Que engraçado. Que legal. A brincadeira é essa aqui, ó. É muito divertido, gente. Eu gostei muito desse aqui. Também gostei. Desses fidgets todos. Quais você gostou mais, Julia? Fala aí. Primeiro lugar. Qual você achou mais legal? Que dá pra se divertir, dá pra brincar aí atrás de tudo aí. Eu gostei muito desse daqui que faz as formas, né? É. Os padrões. Então ele é seu, tá bom? Vamos escolher. Ah, não. Mas lembra que esse daqui é o que... Esse é o seu. Ah, tá bom. Eba! O pessoal nem precisa mais votar aí. Não, vota aí. Vota aí porque se vocês votarem pra mim, ela vai ter que me dar. Tá. Esse é o seu. Eu acho que eu desligo esse daqui. Eu acho que não desliga. Eu escolhi esse aqui. Esse aqui é o meu. Eu vou ficar treinando aí o Tommy Chugs. Ih, tá batendo a minha mão. Vou treinar o Tommy Chugs aí até não poder mais, ó. Fazer manobras debaixo do sovaco, assim, ó. Que nem o Tommy Chugs. Eu escolho esse daqui. Então eu vou pegar o Tommy Chugs. Meu. Eu escolhi esse aqui. Eu escolhi esse aqui. Que é bacaninha também, ó. Eu vou pegar esse daqui. Ainda bem que ela pegou, porque isso aí é muito difícil. Quer esse outro aqui pra mim? Olha aí. Esse aqui. Ah, não! Beleza? Sobrou esse pra você e aqui cada um tem um desse. Ah, eu peguei tudo verdinho e vermelho. O meu é tudo preto, vermelho e azul, tudo colorido. Ah, não. O meu é mais bonitinho, ó. Ó o meu kit, gente. Tudo verdinho. Então, pessoal, foi esse o vídeo e eu quero perguntar pra vocês. O que vocês acham dos Fidgets? Vocês acham que eles ainda estão na moda ou que eles perderam a graça? Vocês gostam de Spinner, Thumb Chugs? O que vocês mais gostam? Tem muito tipo de Fidgets. A gente já fez vídeo aqui também de Fidget Spinner, Fidget Tube, todo tipo de Fidgets. Né? Eu gosto de brincar com meus Thumb Chugs. Eu gosto do Thumb Chugs. Eu gostei muito desse daqui, o Thumb Stick. Esse é legal. Ainda não vi muita gente usando Thumb Sticks, Júlio. É que ele é mais louco também, eu acho. É. Então tá bom, moçadinha. Eu acho que é isso aí. Um abraço pra vocês aí. Se inscrevam no meu canal também, no Papai Silva. Isso também, gente. Vai estar aqui em cima nos cards o link. Papai Silva chegou a... 63 mil. Sim! Eu quero chegar em 70 mil logo, moçadinha. Vão lá e se inscrevam no meu canal. Quem não for inscrito, se inscreva. E quando o Papai Silva chegar a 100 mil inscritos, a gente vai pro supermercado. Papai, voz de Mário. Eu vou demais. E eu vou de bebê. É isso aí. Um abraço aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo monstruoso e eletrizante para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.